Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou testar aqui pra vocês o do limpador de para-brisa, tá? Que é mais fácil para você testar aí. Então, é o seguinte, vamos destravar aqui, ó, nessa travinha aqui, apertar a travinha e puxar pra cima, tá? Tirado aqui, com multímetro, vamos colocar em alguma dessas ladas aqui, tá? Eu vou colocar aqui e já eu volto aí pra vocês. Tamo aqui, pessoal, coloquei aqui, ó, tá? Então, agora vamos lá pro multímetro, lá dentro, tá? Eu coloquei lá dentro porque eu não tenho como testar aqui sozinho. Então, eu coloquei lá dentro o multímetro, então vamos testar lá. Tamo já aqui dentro do carro aqui, pessoal. Então, você vai colocar aqui, ó, no tracinho, ó, vê um tracinho, três pontinhos no 20 aqui. E a ponteira negativa você vai aterrar. Você já reparou aqui que tá dando 4.12, 11.12, ele tá variando. Ele tá com a meia chave ligada, tá? Então, tem uma tensãozinha aí de 4.12 nele. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou simular puxando aqui a macineta pra jogar água no para-brisa. E com isso, ele vai injetar lá. Só que não vai injetar porque tá fora lá o conector que a gente tirou. Então, repara no multímetro que ele vai dar 11 aí. 11 e varia aí, tá? Então, 11 varia. Então, essa tensão de 11 é a tensão que ele dá. É 11 e 12, tá? Essa tensão de 11 é normal dele dar 11. Então, a partição elétrica do carro está ok. A partição elétrica tá boa. Tá funcionando. Partição elétrica desde relé e fusível, tá? Então, tá funcionando. Essa partição elétrica tá funcionando certinho. Mas ali, colocou naquele fio lá. Aquele fio ali é positivo. Se a gente colocar no outro, o que vai acontecer aqui? Ele vai dar essa tensãozinha aqui, tá? Ele vai dar essa tensãozinha aqui. E aqui, na hora que você puxa, ele vai estar zero. E na hora que você puxar aqui, ele vai zerar tudo. Ele vai aparecer mais um zero na frente e vai zerar tudo, tá? Quer dizer que aqui, ele é um negativo. Então, aqui como a gente testou aqui, colocou aqui naquele fio lá e deu 11 aqui, é uma tensão positiva. Então, você já vai descartar aí a partição elétrica. Vai ser lá o motorzinho que não tá injetando. Então, você já sabe que o motorzinho, você é só trocar. Beleza? Não precisa fazer mais nada. A partição elétrica tá tudo ok, tá? Então, agora a parte do injetor de gasolina, a partir da frio, é o seguinte, pessoal. Ali, esse é difícil de testar porque ele não tem nenhum botão. Não tem nenhum botão. Ele só injeta quando o dia tá muito, 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 muito frio. Então, é difícil você fazer um teste. O que você pode fazer é tentar identificar qual que é o fio positivo e negativo, puxar um fio pra fazer a ligação. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Então, fique ligado aí no canal aí. E falou, pessoal. Até a próxima.